Especificamente com relação ao mandato de segurança do CINCEP, que foi questionado que houve a decisão do juiz da Vara da Fazenda Pública, houve um recurso de agravo de instrumento, onde a Sexta Câmara, através da relatora, suspendeu os efeitos de inclusão dos servidores que recebiam a complementação. Essa suspensão foi determinada e o prefeito nada mais fez do que cumprir a decisão do agravo de instrumento de não incluir na folha de pagamento. Essa questão da complementação de aposentadoria, é bom deixar bem claro, em função do dano inverso que a administração poderia ter, é que houve essas decisões do tribunal suspendendo a inclusão do pagamento dessas complementações de aposentadoria na folha de pagamento do município. O sindicato alega que algumas ações individuais, a Justiça já deu decisão favorável e mesmo assim a Prefeitura não está pagando. Nessas ações individuais, houve alguns recursos ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão também e deu em algumas ações, com exceção de mandato de segurança, a incompetência da Vara da Fazenda Pública, determinando que a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Municipal e Estadual, onde estão sendo analisados os processos. O certo é que não existe decisão a ser cumprida. Com muita propriedade o prefeito falou, e eu volto a repetir, a partir do momento que houver uma decisão transitada em julgado para ser cumprida, o Herar com toda certeza irá cumprir, porque nós temos que respeitar os princípios da Constituição, moralidade e da legalidade, e jamais o prefeito seria orientado no sentido de fazer o inverso. Mas o prefeito também falou nessa entrevista, que ele deu a IGTV, primeiro edição de dia 31, que está esperando na Justiça definir tudo, que está tudo sob júdice, mas, não sei dizer exatamente as palavras que ele disse, mas que torce para que saia uma decisão favorável para os aposentados. Mas, em contrapartida, toda vez que saia uma decisão favorável, a prefeitura entra com recurso para não pagar. Muito bem. Eu sou procurador municipal de carreira, efetivo, e o que ocorre? Na nossa prerrogativa, nós defendemos o interesse público, ou seja, o interesse público é o interesse da coletividade. Se o prefeito amanhã ou depois tiver que pagar, ele vai pagar, ele vai ter que arrumar uma fonte de custeio para isso, que seja que tire do servidor aposentado. Mas o que existe, na verdade, são várias irregularidades que podem ser até sanadas, mas tem situações que não pode. Então, se houver uma decisão do Tribunal de Justiça para que pague e transite em julgado, porque, na verdade, a ação direta de inconstitucionalidade, nela o Tribunal poderá dar uma modulação. O que seria essa modulação? Como o prefeito falou, que torce que dê o direito a eles, porque não foi ele que criou a lei, não foi ele que entrou com a adim, foi uma obrigação imposta pela própria Justiça através do Tribunal de Contas do Estado, e a prefeita anterior foi obrigada a fazer essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas, com relação à modulação que vier, com certeza, nós como procuradores, dentro das nossas prerrogativas, nós vamos fazer com que seja cumprido essa decisão judicial após o seu trânsito em julgado. Com certeza, aí o município vai ter que ver como que vai fazer o pagamento, já que existe atraso de vários pagamentos.